Pra fazer o quê? Apenas orar, né? Pedir pra Deus pra acabar logo. As melhores dunks da temporada da NBA ou as dunks mais barulhentas, né? Até o momento! Começando com o velhote. Eita! Não, peraí. Peraí. Peraí, Anthony Davis. Eita! Jamorã. Cara, falando em Jamorã, essa dunks foi maneira. Cara, eu preciso levantar o questionamento. O Jamorã virou injuriprone? Do inglês propenso a lesões? E aí, rapaziada do chat do youtuber? Irmão, o cara voltou. No jogo que ele voltou, ele deu aquela dunk que viralizou lá. Assim, não, a partir de hoje eu sou um novo homem. Vou jogar diferente. Tudo bem que às vezes ele tem que fazer mesmo um highlightzinho. Mas, caralho, é muito azar, mano. Do meu mano. Aparentemente, ele lesionou de novo. Não sei qual a gravidade, mas ele lesionou. Vou deixar o chat na tela. E aí eu consigo acompanhar vocês melhor. Não é só gestão de tempo pra não piorar a lesão? Não faço ideia, mano. Tá meio obscuro essas paradas, né? Inclusive, a NBA até multou o Atlanta esses dias por causa do Trae Young, né? Que isso? Caralho, botei tudo. Botei no avanço aí. Que isso, Yannis? Car... Ele voltou, tá confirmado pro jogo de amanhã. Ele não jogou o último, né? Cara, esse filme do Atlanta tá azeitadinho, né? O Atlanta ganhou do Cleveland, né? 22 assistências do Trae Young. Uau! Olha o melhor. Uou! 20 e 20 que ele fez, né? Eita! Sai daí, Yannis! Que isso? Pegaram o Yannis, hein? Falando em marreta? Normalmente, quando ele fica fora de um jogo, volta logo depois só a gestão pra não cansar. Ah, não sei, né? Eu acho que ele tinha... Não sei se ele tinha sentido no mesmo jogo. Eu tinha visto que ele sentiu no mesmo jogo, pô. Um pouco depois do highlight lá da Dunk. Mas aí, provavelmente, foi pra não agravar, né? Porque ele ficou fora do jogo seguinte. Inclusive, o Ryder fez uma Dunk recentemente no jogo que eu comentei. Bizarro. Que isso? Olha o velho, rapaz! Eita! Nossa, o cara foi... O maluco foi... Nossa, o maluco foi posterizado por um branquelo aleatório, mano. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Meu Deus do céu. O que? O Pachesk Nix. O que? O Pachesk Nix. O Pachesk Nix. Você não sabe. O Pachesk Nix. O Pachesk Nix. O Pachesk Nix. O Pachesk Nix. Eita! Ufa! Pô, esse doidão me lembra muito a posturinha dele. Me lembra muito o Kawai, mano. Pô, eu tô sozinho? Ele se movendo, ele parece muito Kawai, mano. Ufa! Pô, esse doidão me lembra muito a posturinha dele. Me lembra muito o Kawai, mano. Eita, ele tem que me lembra muito a postura aqui. Ah, ui, ui, e ele mudou as mãos. O Greg, quando o Lynn pegou ele, ele estava lá. Uh-oh! Uh-oh! Oh, ele contou como um gol! Skye Jones com o Flux! A gente se juntou, mas não. A gente tá brilhando a careca do meu mano. A lei! Olha o chat! Isso é um jambinho para o Holmgren. O bloco. E o smash. Esse bagulho é muito treinado, né, cara? Olha essa porra, cara. Cara, olha a movimentação do Gordon aqui, cara. Olha a movimentação do Gordon. Como ele já sabe exatamente o que vai acontecer. Olha isso, cara. Quando o Batum olhou, ele não tava nem mais lá. Essa foi foda. Essa foi foda. O Golbet pendendo com o Ash Brook. Ele arregando pro Ash Brook é muito foda. Caralho, eu ainda não vi um jogo do Embaenema esse ano, mano. Eu ainda não vi nenhum jogo do Embaenema essa temporada ainda. que voa macho. Nossa... Uuuh! Calma, Bilal! Caralho, foi em cima do Brasileiro. Agora que eu percebi lá. Em cima do Tristan. Inclusive, o Tristan tá bem na temporada? E ele colocou da Silva na camisa, pô. Tem que respeitar. Pegou macho, hein? Porra, mas aí... Aí é foda! Aí como é que para, porra? Aí é foda! Aí é foda! Porra! Pra fazer o quê? Apenas orar, né? Pedir pra Deus pra acabar logo. Olhei. Ô, louco, você não é disso? Foi em cima do McKay, hein? Costerizou o novato, hein? O que foi nesse jogo aí? O Utah ganhou. Qual é esse jogo que o Utah ganhou? Ou foi o outro jogo? Acho que foi o outro jogo. Foi o Utah que o Utah ganhou. Não foi aquele ali, não. Foi o jogo do Utah. Opa! Esse moleque dunca, né? É que pula bem esse branquelo. Vivou macho. Tá. Taj Gibson, 2025, mano. Paolo. Não voltou o Paolo, né? Ô! Cara, e sabe o que é uma pica voadora agora que vocês vão ficar surpresos? Eu acho que vocês vão ficar surpresos porque vocês estão acompanhando. Cara, estudando pros jogos aí da NBA recentes, descobri... Descobri não, né? Não que também seja uma informação muito difícil de achar. Que o seu Orlando Magic, o seu Orlando Magic, está simplesmente topa algumas estatísticas na temporada sem o banqueiro, mano. É a terceira melhor defesa, se não estou enganado. O ataque não tá indo muito bem por causa do banqueiro, né? Pela falta do banqueiro, mas tava indo muito bem. Cara, vou falar pra vocês que é o seguinte. Esse time, aparentemente, tá dando liga legal oficial. Que o ataque, ele tava bem, né? Até o banqueiro sair. O ataque agora, ele deu uma caída legal. Mas, mano, tem um moleque que tá indo muito bem em estatísticas individuais nesse time do Orlando Magic. Olha! Quando o Paolo voltar... Não, o Paolo voltar, eles vão ficar com top 10 de ataque, com certeza. Top 12. Não tenho dúvida nenhuma. Olha aí. Opa! 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 Olha o kawaii. Kawaii moral. Dylan Green. O casado de Dylan Green. O pai de família de Dylan Green. O único time que tá invicto em casa, o bom lão do México, o bom lão do México. Esse time do Atlântico também. Esse time do Atlântico também. Esse time do Atlântico aí. Interessante, mano. Ah, cara, eu vou te falar, tá? Faltou muita Dunk nesse vídeo aqui, mano. Tudo bem. Tchau. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.